Soluções em climatização. Quais as dicas de quem atua há mais de 47 anos no mercado? Olá, hoje vamos falar sobre soluções de climatização. Quando fala de climatização, envolve também sistema de renovação de ar e outros itens. Uma pessoa muito experiente, há mais de 47 anos, o senhor Aglicério Aldo Pereira da Altimas. Muito bem-vindo, senhor Aglicério. Muito bem, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Podemos falar assim dessa empresa. Eu comecei com 16 anos de idade. 16 anos. Já tinha um sonho envolvido aí? Olha, no começo a gente pensa bem em trabalhar. Não consegue nem sonhar muito, mas depois de um tempo a gente começa já a ver que dá pra sonhar. Dá pra sonhar. Exato. Mas começou pequenininha, só com um item. Bem pequeno. Bem pequeno. Eu e um sócio. Em Itajaí. Em Itajaí. Em Itajaí. Agora estamos falando de 47 anos e muita modernização, né? Exato. Viu o mercado se transformando. A gente até fica impressionado com a mudança e o crescimento da nossa região. Eu que sou daqui me impressiono muito. Porque, nossa, é uma força pro gente, um desenvolvimento, um investimento de todo mundo que passa por aqui, quer morar aqui, quer viver aqui, quer ter essa qualidade de vida que nós temos. Qualidade de vida, né? E falando em qualidade de vida, o ar-condicionado. Outros itens aqui que a Ultimas trabalha, por exemplo, a solução de climatização. Sim. Ar-condicionado. Ar-condicionado, né? A linha Split. Nós temos a linha VRF também. VRF. Gostaria que falasse um pouquinho também sobre o VRF. A VRF é uma linha top, né? Na linha de ar-condicionado, né? Tem os edifícios que já fazem a infraestrutura própria direcionada para essa linha de ar-condicionado, né? Que é a linha de ar-condicionado mais econômica que existe, com mais rendimento e performance em decibéis, silêncio. Então, é um... da linha de climatização é a que mais... É o que tem de melhor. É o que tem de melhor. Mas está crescendo a procura ou ainda está tímida? Não, está bastante agora. Foi meio tímida, né? Porque o pessoal é acostumado com a linha Split, né? Dual, Trial. Só que a linha VRF, ela comporta uma diversidade muito grande dentro do ambiente. Fica tudo slim, né? Tudo. E evita também aquela questão que a gente vê, às vezes, de sobrecarga de temperatura. Claro que bem planejado, bem projetado, né? Mas o VRF também tem a situação de deixar uma fachada mais limpa, normalmente, né? Sim, porque ela, na parte de fora, ela apenas é uma máquina. É uma máquina de 1,20 por 2. Então, ela se instala em qualquer lugar fixo e dali sai a tubulação para a casa toda, com várias temperaturas de BTUs dentro do mesmo ambiente. E aí, quando a gente fala de climatização, fala também sobre saúde, qualidade de vida. Tem uma situação também que a gente, eu gostaria de falar, até para alertar os síndicos, arquitetos, construtores, sobre o plano de manutenção. É PEMOC, é isso? PEMOC. Como que funciona o serviço? É um plano de manutenção que as empresas têm que ter. Empresas são até obrigadas a ter, né? Porque tem a exigência do CREA, né? Que a pessoa tem que fazer essa manutenção para que as pessoas que usam o ambiente, elas não peguem contaminação do aparelho, que ele acumula ácaros dentro dele. Então, se você não faz essa manutenção mensal, limpando os filtros, higienizando todo o aparelho, isso pode dar formação dessas ácaros que gera, jogando para dentro do ambiente, né? E no respirar, você traz para dentro de você. Isso nos condomínios também, áreas comuns. Ah, sim. E daí nesse plano, no caso, por exemplo, o síndico ou a empresa, elas contratam a Otimas e a Otimas todo mês fazem a manutenção. Exatamente. Essa área comum, onde todos usam o mesmo espaço, então tem que ter um contrato. Todo mês a gente vai lá, faz esse contrato de manutenção dentro da parte de dentro, que é a evaporadora, e a condensadora, que é a parte de fora, né? É feita essa higienização com material já direcionado para isso, próprio para isso, e assim fica o ambiente leve, a respiração leve, o ar, sem ter nada passando, um ácaro, alguma coisa que possa contaminar o ar. Tem que eliminar por completo. E cada dia mais doenças que a gente vê, né? Principalmente nessa época do ano, né? Isso. Bastante pessoas com renite, enfim. E aí quando a gente fala também desse plano de manutenção, fala de qualidade do ar, a gente tem também, inclusive aqui a gente está gravando a nossa primeira entrevista aqui na Condocasa, a Otimas é o nosso patrocinador master quando fala em climatização. Colocaram hoje, inclusive, um trial ali. Isso. Uma condensadora para três evaporadoras. Três unidades, né? Três unidades. Três evaporadoras. Compatibiliza bastante o espaço, né? E aqui a gente tem renovação de ar. Exatamente. Porque quando você faz a renovação de ar, você gera oxigênio dentro do ambiente. Porque se não tiver renovação de ar, a pessoa começa a sentir sono e baixa a pressão. Baixa o rendimento. Baixa o rendimento. Você se sente cansado. Por quê? Está faltando oxigênio. Então, você fecha totalmente o ambiente, fica dentro dele. Você tem que ter essa renovação de ar, que isso te eleva, te dá um ânimo maior para trabalhar e não te deixa, tipo, a pressão baixa por causa que não tem oxigênio suficiente. É, fica tranquilo, né? E conforme a quantidade de pessoas também, aqui a gente vai ter todo um sistema de automação bem diferenciado. E quando fala também outra situação, que é o desumidificador de ambientes em relação à renovação de ar. Qual que é a diferença de um e de outro? E como que casos aplica? O desumidificador é bom, porque às vezes aqui a pessoa não recebe muita incidência de sol no seu apartamento e o close, o guarda-roupa, você bota um desumidificador lá e ele tira aquela umidade que está ali dentro por não ter acesso, o sol não ter acesso lá dentro. Então, as roupas sofrem com isso. Aquilo cria um ambiente mais frio. E bota o desumidificador, ele retira toda a umidade que tem no ar. Então, gera um benefício no guarda-roupa, no quarto. E saúde também. Exatamente. Mais um item aí da Altimas, levando... Porque assim, quando a gente fala hoje de soluções inteligentes, as consultoras têm que ficar de olho aí para saber tudo que a gente está trazendo no mercado. E a Altimas traz aí tudo num lugar só. Aspiração Central também. Isso. Esse item está chamando a atenção aqui. Olha, está dando o que falar. O pessoal está gostando muito. É, Aspiração Central é assim, é uma coisa nova. Mas a pessoa, quando ela usa, quando ela tem esse benefício, ela nunca mais volta para o aspirador de pó. Porque ela está no mesmo ambiente, no mesmo ambiente, ela conecta uma saída ali na parede e consegue fazer todo o trabalho em silêncio. E depois, a mangueira automaticamente, ela se recolhe. Então, realmente... É muito legal. É um benefício que, dificilmente, quem usa, nunca mais volta para o aspirador e fica muito feliz. Ah, que está ótimo. A gente tem um no corredor, que faz limpeza de três salas aqui. A gente tem no banheiro, um que é, inclusive, a mangueirinha dele é muito legal, assim, que vai longe, assim. Exato. Na cozinha, a gente tem um outro sistema, que é o de varrer. Exatamente. Né? Varrer já... Com o pé mesmo ali, já sunga toda a poeira. Exato. E tem mais um lá no living também, que a gente vai fazer a limpeza lá, que é na área de churrasco. Então, assim, o pessoal está gostando muito. Os corretores também estão, assim, é algo a mais para eles poderem falar. Exato. E, assim, Seu César, em relação também, quando a gente falou da Aspiração Central, aqui, a gente fez uma reforma. Ele é só para edifícios novos ou um caso de reformas também? Também dá. É mais difícil, mas é possível, né? Mas o bom é quando o construtor está construindo o edifício, ele já deixa essa infraestrutura própria para isso, que isso não sai caro, sai barato. E é um benefício que a pessoa que compra o apartamento, ela fica agradecida de ter investido naquele apartamento, naquele conjunto, na casa dela, né? E a construtora gerou aquele benefício para ela. É muito legal. Outra situação que a gente viu também é que, às vezes, tinha no condomínio, aí o pessoal, por isso que é importante o meu corretor saber, né? Não tinha avisado o morador e aí o morador colocou depois e ficou super contente, né? Foi só ativá-la. E mais um item bem bacana aqui da Condocasa é o aquecedor. O aquecedor, que ele é lindo, né? Também. Exato. Tem novidade, tem automação. A linha Comeco está de desenvolvimento, né? Muito grande. Hoje o aquecedor, você tem o Wi-Fi que você consegue manipular, né? Temperatura alta, baixa, tudo pelo celular. A banheira está ali, a gente quer estar lá no trabalho, quer chegar, a banheira está... Isso, você está usando uma banheira de hidromassagem, você quer que aumente o aquecimento da água, você, com o teu celular ali, você consegue elevar a temperatura da água, né? Então, a linha Comeco hoje é uma linha que está se destacando no mercado, é uma das melhores marcas que existe no mercado hoje, a linha Comeco. Então, nós temos toda a linha, né? Um banheiro, um banho, um chuveiro a gás, um banho gratificante, uma coisa que a pessoa fica realizada, um dia cansado, você chega, pega uma ducha, toma um banho, nossa, aquilo ali renova, você, se está cansado, você se renova, você consegue, né, tocar, consegue até você, chegando à noite, ir para dormir, aquilo te dá uma renovação no teu corpo. Eu acho, assim, fundamental, né? Um banho de qualidade com aquecimento à água. É, isso aí. E quando, outra situação que a gente vê há 47 anos, né? Vamos falar mais uma vez, são 47 anos de experiência. A gente imagina, assim, pessoas, é um desafio muito grande, né, para um empresário lidar com pessoas. Como que funciona a Altimas com a equipe? A gente, assim, aqui, no Conducasa, a gente já ficou amigo de todo mundo lá, né? Eles são muito educados com a gente, eles chamam a gente para ver se está tudo bem e tudo mais. Está em constante treinamento, tem NBRs, porque esse é um dos maiores diferenciais também da Altimas, né? Não, a equipe tem que estar toda hora em treinamento, né? Treinamento em altura, treinamento quando você sobe na escada, você tem que estar com um cinto de segurança, isso tudo é uma renovação constante, né? Altimas, né? Começou há 47 anos atrás, eu tinha 16 anos de idade quando eu assumi, eu e o meu sócio, né? Nós ficamos sócios durante 25 anos. O Altamiro, foi uma parceria de sucesso, eu e ele. Nós dois se completamos, né? Quando as coisas se encaixam, é que nem engrenagem. E aquilo ali, realmente, Deus abençoou e tivemos sucesso. Ele também tem sucesso hoje na empresa dele, eu na minha, né? E constantemente nós estamos trabalhando e renovando a nossa equipe. Em relação também ao trabalho da Altimas, em relação aos projetos, porque a gente tem muita dúvida, assim, em relação ao arquiteto. A Altimas complementa os arquitetos, tem uma equipe de engenharia, como que é isso? Sim, nós temos o engenheiro, né? Registrado, né? Tem o CREA, pra gente poder dar a ART. Então, todo projeto de climatização, de aquecimento de água, tem que ter ART. Então, a empresa tem que ter um engenheiro responsável, que emite essa ART, para que a empresa que contratou, ela não tenha problema com a fiscalização. Então, nós temos essa estrutura toda, que a gente dá esse amparo e a responsabilidade é toda nossa. Pra isso, nós temos engenheiro qualificado, analisamos as plantas, né? Fizemos o estudo de plantas, com uma obra nova. Nós fizemos o projeto para o nosso cliente, dentro das normas que exigem a UCREA. É muito bacana. Eu quero te agradecer, Glicérgio, agradecer a Lidiane também, agradecer o Cristiano, a toda a equipe, o Tiago, agradecer a toda a equipe da Altimas. A gente já sente parte da família, assim, né? Obrigado. A gente gostaria que todo mundo que estivesse aí com a Condocasa, com a Altimas, tivesse essa questão de essa solidez que é uma empresa de 47 anos tem. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por confiar no projeto da Condocasa, um projeto único aí no Brasil. Muito obrigado, né? A gente tem certeza que isso aqui já tem o sucesso, né? Por isso que fizemos investimentos, sabemos que a Condocasa é uma realização para a Borneária e Camboriú e região, com todos os arquitetos aqui trabalhando, divulgando, para que essas inovações que vão chegando, elas sejam passadas mais rapidamente para os nossos clientes. É isso aí, quero agradecer a vocês também que assistiram até aqui, deixe seu comentário, like, se tiverem mais dúvidas também sobre todos esses itens, aspiração central, renovação de ar, pode escrever para a gente aí que a gente vai chamar, se não for o seu aglicério, alguém da equipe vai estar falando com vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.